Tantas vezes enxerguei O azul ao longe, mas não consegui tocar Por mais que corre em direção, jamais consigo alcançar O azul ao longe, o horizonte Tão distante, eu sigo em frente Sou um navegante, um viajante Perdido em qualquer oceano Mas onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Procuro um lugar pra chamar de ir lá Talvez você esteja lá, talvez eu possa te encontrar Talvez eu não pra que tentando mais Não posso brigar aqui a salvo sem, sem tentar Quero te encontrar Quero te encontrar Mas onde está você? 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 Eu quero te encontrar Contar 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 Mas onde está você? Onde está você? Onde está você? Legenda Adriana Zanotto